Você sonhou com escritura? Eu tenho uma playlist sonhos com assinatura e documentos. Eu vou deixar no card deste vídeo. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Falando de escritura, se você sonha que está assinando escritura, o que está acontecendo? Na verdade, você está perdendo capital. Porque a assinatura geralmente nunca é exigida quando você adquire. Mas ela é exigível quando você se desfaz de um bem, de um capital. Porque aquela pessoa que comprar quer prova de que você vendeu, se desfez. Então, se você está assinando um documento de terra, de propriedade, em sonho está representando a perda do seu status e a diminuição do seu capital. Agora, se você sonhar que recebe uma escritura em mãos, é diferente. Está enunciando o aumento positivo daquilo que você já tem. Sejam propriedades, sejam carros, sejam quais forem os seus bens, é positivo sonhar que você está recebendo um documento de terra, uma escritura. Agora, se você sonhar que vê outra pessoa assinando para você, também é muito positivo. Aí, esse sonho está enunciando a aquisição de um bem, a entrada de valores de capital na sua vida. É bem melhor sonhar que vê as outras pessoas assinando em sonho, do que a gente mesmo se ver assinando algum documento lá no sonho. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E siga-me aqui no YouTube, porque no meu canal eu prospecto bem para todos, e não o todo, só para mim. É, você também deve botar um sorriso no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.